Salve a setilinha de Umbanda! Eu vi, eu vi, eu vi a estrela brilhar Eu vi o clarão da lua, eu vi a sereia do mar Eu vi, eu vi, eu vi a estrela brilhar Eu vi o clarão da lua, eu vi a sereia do mar Saravá, Axé, a todos os nossos ouvintes do podcast Umbanda é D que neste mês relembram conosco a história da Umbanda que 15 de novembro completa 112 anos E é sobre esse aniversário, essa história e a origem da religião que nós vamos falar hoje Divido minha mesa aqui com o pai Rodrigo Queiroz que está encarregado de apresentar nosso convidado especial de hoje Saravá, Rodrigo! Saravá, Júlia! Saravá, Axé, Mojubá! Você ouvinte do podcast Umbanda é D e mais uma grande edição desse nosso programa tão especial de produzir para você este que é um oferecimento da comunidade de alunos da Umbanda EAD e talvez você seja parte desse grande movimento de estudo e conhecimento dentro da religião Estou muito feliz de estar aqui junto Olha só, pela primeira vez no podcast, espero que seja a primeira de muitas Olá, meu irmão, mestre, amigo, parceiro Alexandre Cumino Seja bem-vindo, meu irmão Axé, é um prazer estar aqui com vocês Que alegria, ainda mais para falar sobre a história da Umbanda que é uma coisa tão boa, tão importante, tão especial Saber que Umbanda tem história e fundamento é preciso conhecer Ale, olha só, a Júlia passou a bola para eu poder te apresentar mas aqui no podcast a gente passa da seguinte forma Alexandre Cumino, quem é você na Avenida Paulista? Na Avenida Paulista? Quem é o Alenio Pirelli? Eu sou um homem branco, de olho azul, macumbeiro, umbandista Eu sou alguém em reconstrução de valores, de olhares, de significado Eu sou alguém hoje que vive sobre a orientação de uma pombagira Reescrevendo minha própria história E revendo, reencantando a Umbanda na minha vida Eu sou autor do livro História da Umbanda Que é um dos primeiros livros a falar sobre a história da religião É um dos primeiros livros a registrar um estudo bibliográfico na história da Umbanda Depois, antes de mim, Diamantino Fernandes Trindade Já havia feito alguns ensaios sobre a história da Umbanda E depois de mim, o Diamantino também fez alguns estudos sobre a bibliografia da Umbanda A gente trocou muita informação, a gente trocou livro, história, conto História da Umbanda é o meu primeiro livro sobre a religião de Umbanda E é um entre 13 livros publicados pela editora Madras E sim, eu sou bacharelado em Ciências da Religião pela Unicler Eu sou médio de Umbanda, sou médio de incorporação, sou dirigente espiritual Sou responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca Sou pai de santo do terreiro da Maria Preta Sou de uma família espírita de uma avó que era umbandista e incorporava em casa E eu sou tudo isso e muito mais que eu não consigo dizer É isso, muito bom Bem-vindo ao podcast Umbanda é dele E História da Umbanda é nosso tema principal de hoje Hoje em que está entrando no ar o programa é o dia 14 de novembro E até onde isso é emblemático e é disso que nós queremos discorrer com você Alexandre Comino, que vem nesse ano revisitando a história da Umbanda Vem revendo a própria historicidade da religião E a gente está louco para descobrir o que você também está descobrindo Roda a vinheta e vamos começar o programa 11 Você está ouvindo o podcast Umbanda é dele Um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz E pela jornalista Júlia Pereira Olha, você comentou sobre o livro História da Umbanda E ele narra as origens da religião Se divide entre origem indígena, africana, espírita, católica, mágica, espiritual e mítica O que você buscou explicar para o leitor quando destrinchou a Umbanda com outras tradições, crenças e práticas? A Umbanda é um resultado do encontro de diversas tradições, de diversas crenças, de diversas práticas Com olhares diversos e que profundamente influenciada pela cultura africana, pela cultura nativa, pela cultura europeia Embora hoje a gente pode dar ênfase a algumas questões que na época não era possível dar Ou que não tinha um olhar tão profundo Por exemplo? Por exemplo, a cultura africana e a história da Umbanda em si do dia 15 de novembro de 1908 A história de Zélio de Moraes, que é uma história muito importante Mas que é mais importante ainda a gente não ficar fechado numa história única Existem outras maneiras de olhar essa história Existem outros relatos que não diminuem, que não deslegitimam a história de Zélio de Moraes E isso tudo ganha novas cores, isso tudo ganha novos olhares Isso tudo ganha ressignificado na minha mente, na minha boca, na minha palavra A partir do momento que eu escrevi o livro da Pombagira, orientado pela Pombagira Maria Preta Então ela pede, ela traz e faz com que eu possa olhar para o feminismo negro Para o feminismo e para o negro e para o racismo E aí como eu olho para a Umbanda, quando eu começo a identificar discursos e olhares Que são extremamente racistas, mas que faz parte dessa cultura brasileira Que faz parte da intelectualidade brasileira E que faz parte quando eu vou revisitar Então qual é o primeiro livro de Umbanda Publicado em 1933 É A Magia, o Espiritismo e as Sete Linhas de Umbanda de Léo de Souza Depois a gente tem em 1941 o primeiro congresso de Umbanda A gente tem Lourenço Braga também em 1941 com Umbanda e Kimbanda A gente tem Oliveira Magno em 1950 com Umbanda esotérica e iniciática A gente tem a Luísio Fontenelle em 1950 E é uma coisa incrível porque todos, todos esses autores Inclusive o primeiro congresso de Umbanda Todos estão dizendo que Umbanda vem da África Mas que aquilo que tinha na África não tinha cultura Aquilo que tinha na África não tinha valor Aquilo que tinha na África não tinha nenhum significado Aquilo que tinha na África não tinha organização Aquilo que tinha na África não tinha estrutura e que o Umbanda só passa a ser realmente uma religião quando ela ganha a luz ou o entendimento do Espiritismo de Allan Kardec. Então, eu li, eu li, reli, li, reli, li, reli, e eu não via o Umbanda na África da maneira como a gente vê o Umbanda no Brasil. E a gente tem no relato de Zélio de Moraes o Espiritismo que vai se tornar Espiritismo de Umbanda. E quando ele se torna Espiritismo de Umbanda, e a grande diferença entre Espiritismo de Allan Kardec e Espiritismo de Umbanda, a grande diferença é o componente Bantu, ou Bantu. É incorporar Espírito, não apenas da psicofonia, não apenas da passe, mas incorporar o transe de incorporação, que você fica caracterizado, a entidade está encarnada em você. Riscar ponto, usar a Pemba, usar a vela e as terminologias, quando a gente pega essa terminologia, embanda, umbanda, quimbanda, cambone, Pemba, vem tudo da cultura Bantu. Então, revisitar aquilo que naquela época não houve um interesse de revisitar. Será que não tinha mesmo organização essa origem africana da Umbanda? Será mesmo que não tinha uma cultura religiosa forte e de altíssimo nível de complexidade, de requinte, de sofisticação? Há uma sofisticação. No entanto, a gente está falando de cultura Bantu, que sofreu um duplo apagamento à cultura Bantu, ou Bantu. Ela sofre um apagamento de todo esse olhar eurocêntrico que pretende o apagamento de toda a cultura africana, mas também há um apagamento da cultura Bantu, também quando a gente tem uma supervalorização da cultura Nago, da cultura Yorubá, da cultura Keto, da cultura de Orixá. A presença é quase uma supremacia dos grandes candomblés de Orixá. Então, promove um duplo apagamento. Os primeiros grandes historiadores da cultura africana no Brasil são Nina Rodrigues, que é um médico baiano racista, com um discurso racista, mas é o primeiro historiador. Depois a gente tem, por exemplo, o Edson Carneiro. E, por subsequente, esses primeiros historiadores, eles estão valorizando e supervalorizando a cultura Nago e Yorubá. E não é difícil encontrar um discurso em que se valoriza a cultura Nago e Yorubá como uma cultura pura, como uma cultura forte, como uma cultura organizada, e o discurso de que a cultura Bantu não é pura, ela é misturada, ela não é organizada. Então, há uma crítica muito grande à cultura Bantu, e isso tem a ver com o perfil. O perfil Bantu, ou Bantu, Angola-Congo, é um perfil que facilmente sincretiza com todas as outras culturas. E aí a gente tem algo que é muito próximo da Umbanda. No livro Os Africanos do Brasil, de Nina Rodrigues, é um livro que é escrito em torno do ano de 1900. Nesse livro de Nina Rodrigues, tem o discurso de Dom Neri, em que ele descreve a cabula. Cabula é um ritual Bantu. A cabula tem um sacerdote chamado Embanda, tem um auxiliar chamado Cambone. E na cabula você incorpora espíritos, e esses espíritos não usam os seus nomes próprios, eles usam nomes simbólicos, como Rompe, Rompe Mato, Rompe Serra. E aí a gente vai ver também a origem de alguns nomes que a gente usa na Umbanda, como Treme Terra, Trinca Fogo, Tranca Rua. É super delicado a gente olhar isso com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, para não deslegitimar ninguém, porque todos são importantes nessa construção. Aqui eu estou dando ênfase agora, a presença e a influência da raiz da origem africana, por meio do olhar da cultura Bantu ou Bantu, que a gente pouco conhece. Olha, olha, essa é a primeira vez que nós estamos registrando essa nossa conversa sobre esse tema, nessas novas perspectivas. e nesse início da nova década, e podemos dizer que vem aí uma nova década para a Umbanda sobre a sua própria identidade, porque a gente participou de um processo, nas últimas duas décadas, de consolidar uma série de questões, inclusive sobre a história Zélio Fernandino de Moraes, dentro da Umbanda e tudo isso. E agora a gente vê, principalmente partindo de você, essa disrupção dentro do que entendia da história. Para quem está nos acompanhando agora, chegando agora aqui no podcast, e tendo os primeiros contatos com esse tema, então a gente está falando de gente que está começando a Umbanda por agora, ou ainda não se debruçou sobre esse assunto, e sobre a importância de tê-lo dentro do seu hall de conhecimento. A gente teve, então, portanto, na história do Zélio, um orgulho, vamos dizer assim, a gente sempre teve uma segurança também de usar, levantar essa bandeira e dizer muito sobre os fatos registrados. Então a gente, juntos, pelo Jornal de Umbanda Sagrada e tudo que a gente foi encabeçando, a gente, juntos, sustentou muito isso. E acho de uma nobreza impecável poder existir essa humildade de reconsiderar. Não é reescrever, mas é expandir o olhar. Acho que é isso que você está propondo aqui para nós. E com isso dito, então a gente pode dizer que, muito embora existam os registros do Zélio, a gente pode considerar que, simultaneamente, não na data, mas naquele período, estava acontecendo de forma completamente desconectada, ou seja, sem nenhum vínculo com o Zélio ou proximidade disso, as manifestações de Umbanda com seus formatos genuínos também ali naquelas características dos seus redutos. É isso. Então, quando a gente vê, por exemplo, a manifestação do Caboclo da Sete Encruzilhada e já naquele ambiente espírita e usando um formato com essa referência, aí a gente toma nota agora que existia, lá em Minas Gerais, uma manifestação ritualística com incorporação com espíritos e tudo mais, mas sem nenhuma conexão com o espiritismo, sem nenhuma relação com essa roupagem, aí sim, efetivamente, com uma envergadura mais voltada para o africanismo. parece que tem um gap mesmo, ou de registro, ou de entendimento mesmo, no sentido de que, quando eu penso aqui também na entrada dos orixás dentro dessa Umbanda trabalhada por Zélio, será que em algum momento é ele mesmo que começa a ter contato com essas outras manifestações? Porque é sabido também que o nome Umbanda ele não falou no dia fatídico, dia 15 ou 16 de novembro de 1908, a gente sabe que foi uma construção de anos, para chegar nesse termo, o que a gente faz aqui? É Umbanda, Espiritismo de Umbanda, algo nesse sentido, e você mesmo sempre nos alerta o fato de que a família do Zélio, até hoje, sustenta que eles fazem Espiritismo, com essa característica, mas é para eles o Espiritismo. Então, quais são as suas considerações? Antes da gente entrar em Tata Tancredo, Pai Jaú, você publicou esses dias na sua rede social sobre o Pai Jaú, que é tão importante, e outros nomes da história, e Luísa Pinta e tudo mais, vamos discorrer sobre isso, mas eu queria que você fizesse as suas considerações nessa pincelada aqui. Claro. Olha, vamos revisitar a história do Zélio. Eu vou revisitá-la junto com vocês, de uma forma breve, tá bom? Sim. O Zélio é um rapaz de classe média, que tem ataques, que tem dores, a família não sabe o que fazer com ele, ele se comporta de forma estranha, ele tem paralisias. Então, o Zélio foi levado para um médico, o doutor Epaminondas, que diz que ele não tem um problema que a medicina pode resolver. Depois, o Zélio é levado a padres para exorcismo, e os padres dizem que também não tem nada para resolver. E o Zélio, porque são coisas muito curiosas, assim, né? Na primeira mão da história do Zélio, não havia o discurso que ele foi levado a uma benzedeira, né? Pois então... E ele foi levado a uma benzedeira chamada Dona Cândida, e ela incorpora Tio Antônio. Então, o que é uma... Porque quando a gente fala benzedor, a gente está pensando em alguém que está com o ramo de arruda na mão fazendo uma reza, é isso que a gente pensa de um benzedor. Agora, um benzedor que incorpora é o quê? Se não é espírita, né? Ela não é espírita, ela está incorporando, ela incorpora um Tio Antônio. Então, quem é? Por que a gente não sabe nada da Dona Cândida? E depois, então, o relato é que depois do Zélio de Moraes é levado a recém-fundada a Federação Espírita de Niterói no dia 15 de novembro de 1908, e lá a Zélio de Moraes incorpora, e aqueles médios também estavam incorporando. Ponto. Incorporar não é uma prática. do Espiritismo de Kardec. No máximo, a psicofonia, que é a fala mediúnica. Então, o que é possível a gente rever ou repensar é que essa benzedera, Dona Cândida, provavelmente, ela é uma macumbeira, ela é uma calunduzeira, ela é uma cabulista, ela é uma benzedeira fazendo uma prática ancestral africana. E quando a gente fala de africanismo, africanismos, a gente vai pontuando, africanismo Angola-Congo, africanismo Jeje, africanismo Yorubá, e essa prática está muito mais próximo do Angola-Congo, incorporar um espírito para conversar ou para fazer um trabalho espiritual, está muito próximo do Angola-Congo, que é o banto. Mas eu estou me perguntando aqui, essa informação é sabida por onde agora da Dona Cândida? Porque nunca foi falado sobre isso. Que Zélio passou primeiro para uma benzedeira antes de ir para a sessão espírita? Não, isso já existe há alguns anos. A Dona Cândida que houve a incorporação e que é sabido isso. Quando diz que Zélio passou numa benzedeira, é dito que a benzedeira incorpora tio Antônio, isso está registrado. As próprias filhas do Zélio, a Zélia e a Zilmeia, elas comentavam que isso tinha acontecido. A gente é que não enxergava o quanto isso pode ter sido importante porque, qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto é o seguinte, o Zélio foi ao espiritismo, mas quando ele começa a acender vela, quando ele começa a arriscar ponto e quando ele começa a incorporar e ele recebe um espírito, Sete Encruzilhada. Sete Encruzilhada não é o nome Tupi Guarani, e Sete Encruzilhada não é o nome de batismo. Ele não falou eu vou vir como o Grabial de Malagrida, não, vou vir como Sete Encruzilhada. Então, é assim, o Zélio foi no espiritismo, mas o que ele começa a fazer vai muito ao encontro do que já estava acontecendo na cultura banto. Então, o Zélio tem uma legitimidade de fazer espiritismo indo ao encontro de uma cultura banto, todo ele fundamentado pelo espiritismo. Isso é legítimo do Zélio, isso é legítimo do Léo de Souza, isso é legítimo do primeiro congresso de Umbanda, de criar um novo espiritismo, um espiritismo que vai ao encontro de uma cultura banto. Mas tem uma cultura banto, da Macumba, do Calundu, da Cabula, que está fazendo o caminho inverso, que está vindo ao encontro do espiritismo para se legitimar. Então, em algum momento, eles estão andando em paralelo, quando a gente chegar no Tata Tancreda, eles estão andando em paralelo. Então, tem um movimento que está vindo da África para o espiritismo para se legitimar e tem um movimento que está indo do espiritismo para a África para viver dessa maneira, para viver isso que a gente chama de Umbanda. Então, quando você explica a Umbanda a partir da obra de Kardec, você está explicando um espiritismo que tem vela, um espiritismo que tem ponto riscado, um espiritismo que... Agora, um espiritismo que tem orixá, pela popularidade do orixá. Então, quando a gente olhar, quando a gente olhar essa cultura banto ou cultura bantu, eu não preciso nem ir especificamente ao calundu, porque calundu é quase uma expressão genérica. Na época da Inquisição, qualquer manifestação afro-brasileira já é chamada de calundu, mas a palavra calundu remete à cultura ao quicongo e ao quimbundo, à cultura angola-banto. nessa cultura angola-banto é uma cultura que você absorve as culturas diversas do outro ou dos outros. Então, é comum na tradição banto você absorver o orixá. É comum na tradição banto você absorver o santo. É comum na tradição banto você sincretizar todas as culturas para aumentar o seu axé, que é chamado de moio. E a gente pode olhar na época da Inquisição 1739 Luzia Pinta, que é o que todo mundo está falando agora, porque houve uma redescoberta de quem é Luzia Pinta, o que aconteceu com a Luzia Pinta, mas a gente pode ir mais perto aqui na Bahia, Candomblé de Angola. A gente tem o Candomblé de Angola, a gente tem o Candomblé de Caboclo, esses Candomblé de Cultura Banto, eles dizem que são milongado, milongado, de milonga, que para algumas pessoas é segredo, mas o milonga traz um sentido de sincretismo. Então, o Candomblé de Caboclo, o Candomblé de Angola, o Candomblé milongado, o Candomblé banto, Angola-Congo, ele traz uma proximidade muito grande com a Umbanda. Então, na verdade, é uma grande diversidade de rituais próximos à Umbanda. E aqui a gente está falando da cultura africana, mas se a gente olhar o Catimbó, então vamos mudar um pouco de olhar, vamos olhar para o Catimbó. O Catimbó é extremamente parecido com a Umbanda. Não é a mesma coisa, é parecido com a Umbanda. A gente tem, inclusive, quando fala, olha que curioso, né? Se você for ao Catimbó, muito Catimbozeiro vai dizer que é um bandista, que está fazendo Umbanda de Jurema, Umbanda de Reis Malunguinho, né? Então, se eu olhar o Calundu, fala, Umbanda veio daqui. Se eu olhar o Catimbó, pode dizer, Umbanda veio daqui. Se a gente olhar o Tambor de Mina, se a gente olhar o Tereco, se a gente olhar Bita do Barão, desencarnou dizendo que fazia Umbanda. Então, é ampliar o que eu penso sobre a Umbanda. Talvez o ponto mais importante seja ampliar o que eu penso sobre a Umbanda. A religião surge quando é idealizado o ritual. Então, Zé L. de Moraes e um grupo de pensadores intelectuais criam uma ritualística que é chamada Espiritismo de Umbanda. Então, aquilo foi criado ali. Mas, se eu ampliar o espectro de visão e entender que a Umbanda, com uma pegada mais afro, mesmo, que eu falo Umbanda ou Molocô, se eu legitimo Umbanda ou Molocô e eu entendo a legitimidade da Umbanda ou Molocô como Umbanda, o Omolocô é muito mais antigo do que a história de Zélio. Esse é o ponto. É um ponto simples. Se eu legitimo o Molocô, ele é mais antigo, mas ele está vindo de outro lugar. Se eu legitimo o Katimbó, o Katimbó também é mais antigo, mas o Katimbó, a Jurema, é principalmente o encontro do Toré, do Indígena. E aí eu penso, então Umbanda tem uma origem indígena também, porque o Caboclo está aqui. Então nós estamos ampliando... um pouco assim sobre a dificuldade, porque então eles começam a adotar esse termo Umbanda e antes não adotava, eu fico tentando entender em que momento que generaliza, né? Então tem o Zélio lá usando Umbanda e tem lá em Minas usando Umbanda. Usando Calundu. Mas em que momento esse Calundu vira Umbanda também e como chega lá o Bita do Barão entender como Umbanda... Percebe? Eu estou tentando entender como que começa esse espectro se desenvolver por tantos locais e com bastante claras suas nuances, suas diferenças. Isso é um ponto, né? O outro é então a gente começar a perceber que a Umbanda... Quando a gente fala de identidade da Umbanda, o que é da Umbanda, o que não é da Umbanda, talvez isso venha por terra, né? Já não consegue mais, porque se o ritual que ocorre numa região distante da minha, muito diferente do que eu faço, com outros... outras adesões ritualísticas e tudo mais, culturais conceitos e etc., aquilo pode ser validado como Umbanda, então a Umbanda não terá uma identidade e a Umbanda, enquanto identidade, é uma tradição múltipla, assim como seria o próprio culto de nação lá na África, que são cada lugar de um jeito mesmo, que são as tradições religiosas daquele território. Seria, portanto, a Umbanda essas tradições religiosas do Brasil? Seria a Umbanda de uma identidade mais ampla, menos fechada. é isso, uma identidade mais ampla. Então, eu paro, eu paro de dizer quem é ou quem não é Umbanda, aí eu começo a perguntar o que você é? Eu troco de lugar, eu não digo quem é Umbanda, eu pergunto. O que você é? A pessoa responde, eu sou Umbanda, poxa, mas você é tão diferente do que está acontecendo ali, ah, porque eu sou Umbanda Molocô. O que você é? Eu sou Umbanda, poxa, mas é tão diferente do que está acontecendo lá também, é porque eu sou Umbanda esotérica. Eu sou Umbanda, mas tão diferente do que está acontecendo aqui, é porque eu sou Umbanda de Reis Malunguinho. Então, a gente para de dizer o que é, o que não é, e a gente pergunta, a gente pode ampliar, a gente amplia essa identidade Umbanda, o que é Umbanda. por exemplo, o Catimbó de Umbanda de Reis Malunguinho, do rei Malunguinho? Então, a gente entende o que é Catimbó, a gente só não nega que se um Catimbózeiro disser que está praticando Umbanda, eu não nego, eu apenas não nego que ele está praticando algo que é muito próximo do que eu faço, quase, quase a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, mas é uma construção, né, uma construção de, existe uma identidade forte e uma identidade mais ampla, mais aberta, mas eu acho que, eu acho que não é nem esse o ponto, sabe, de quem é ou de quem não é Umbanda, eu acho que esse não é o ponto, vamos olhar, o ponto é assim, até onde o que eu pratico e você pratica é herdeiro de tradições diversas, eu acho que talvez esse ponto seja mais importante, ó, no meu terreiro tem atabaque, no seu terreiro tem atabaque? No meu terreiro tem atabaque. Então, no meu também tem atabaque, então esse atabaque veio da onde? Veio da loja, brincadeira, veio da cultura africana. Então, mas o meu atabaque é tocado com a mão, o seu também? Também, é banto. Então, ele vem de uma cultura africana específica que é a cultura banto. Sim. Então, o que eu quero dizer é que esse atabaque o que eu faço hoje que eu chamo de Umbanda, o que eu chamo de Umbanda é resultado do encontro do Espiritismo do Zélio com o Omolocoa de Tata Tancredo e é herdeiro dos Calundus, assim como é herdeiro do Toré indígena, porque quando eu incorporo o caboclo e o meu caboclo pegou uma maraca na mão, o meu caboclo está fazendo o Toré. Se o meu caboclo pegou uma maraca na mão, então o meu caboclo está fazendo o Catimbó. E aí se o Catimbózeiro chegar na minha casa e falar, peraí, por que você pegou uma maraca? Você incorporou um caboclo, pegou uma maraca na mão e você está cantando para a jurema? Você está cantando que vai abrir sua jurema, vai abrir sua jurema? Então, peraí, que você é um bando ou você é Catimbózeiro? Sim, mas eu fico pensando é como que a gente consegue perceber a construção de uma identidade. Mas olha, estou só fazendo aqui o papel do questionador, né? Porque quando me parece um pouco preocupante quando assim, ah, vai do que a pessoa se identifica, né? Mas como? Porque eu posso só estar equivocado na minha identidade também. Eu sou brasileiro e eu não posso dizer que eu sou também italiano. Por mais que isso pareça tosco, traz um afunilamento com essa percepção. O que eu faço tem a ver com como eu me identifico, mas e se eu só não sei que o que eu faço tem identidade, percebe? Então, a gente fala de unidade e diversidade, né? Sim. Então, tem uma unidade e uma diversidade. a unidade é o que identifica a Umbanda. Então, o que está na unidade da Umbanda? A incorporação do caboclo, a incorporação do preto velho, a consulta, o ritual, uma ritualística, né? Que geralmente tem a abertura de gira, tem o passe, tem consulta com essas entidades. Isso perpassa, por exemplo, algumas coisas muito marcantes, como o ponto de defumação, ponto de abrigira, o hino da Umbanda que era da década de 60, mas é tão popular o hino da Umbanda, né? Então, isso tudo passa por uma... a identidade está na unidade da Umbanda. E a diversidade é assim, olha, você tem a Umbanda homologô, que ela é mais africana. Aí eu tenho a Umbanda esotérica iniciática, que ela é mais para o ocultismo e a magia europeia. Aí eu tenho a Umbanda branca, a Umbanda branca de demanda, que ela é totalmente espírita e chama, olha só, a Umbanda branca de demanda, ela chama-se a primazia de ser a primeira na história de Zélio de Moraes. Mas quando eu olhar para a Umbanda homologô, ela diz, a nossa tradição é muito mais antiga. Então é validar a diversidade entendendo que além da história do Zélio, que é muito importante, que é válida, porque a legitimação da Umbanda enquanto religião, ela vai acontecer por esse movimento do Espiritismo de Umbanda, a partir do primeiro congresso de Umbanda em 1941. Então a gente tem uma legitimação. Se não houvesse essa legitimação de Umbanda, se não houvesse esse grande movimento de Umbanda, nenhum de nós estaria aqui hoje conversando sobre Umbanda. Então essa construção da legitimação da organização da Umbanda, de entender o que é o ritual de Umbanda, Umbanda é uma religião brasileira, porque ela tem todas as características do povo brasileiro, das influências, das raças que formam esse povo brasileiro. No entanto, se eu legitimo Umbanda homologô, eu legitimo o discurso da Umbanda homologô, que é o discurso que vem de uma tradição africana muito mais antiga. se eu entender que esse discurso é legítimo, então eu estou dando uma amplitude, estou ampliando o meu conceito de Umbanda, estou ganhando, estou enriquecendo ela, porque é, por exemplo, de onde vem tudo que eu entendo de africano na Umbanda vem de lá. Ou veio por uma tradição ou veio pela entidade, porque se quem trouxe a Pemba, se quem trouxe o Cambonix, quem trouxe a Ingiras, quem trouxe a incorporação para o Zélio, foi o Caboclo das Sete Cruzilhadas e foi o Pai Antônio, ele está tradizendo uma tradição umbanto, uma tradição umbanto, um jeito banto de fazer as coisas. Então, isso tem uma amplitude muito grande. Ponto. Há uma diversidade de umbandistas que praticam Umbanda e Candomblé. Então, Pai Jamil Rashid, ele é umbandista e pratica Candomblé. A gente pega Pai Ronaldo Linares, antes dele se dedicar a Umbanda, Pai Ronaldo Linares foi feito por Joãozinho da Golmeia, Tata Lungirá. Joãozinho da Golmeia, ele era praticante de Candomblé, Angola Congo e Queto. Então, o que eu quero chegar? Bita do Barão. Provavelmente, Bita do Barão é alguém que se aprofunda na cultura Yorubá, que se aprofunda na cultura Jeji, que se aprofunda na cultura Banto e se aprofunda também naquilo que a gente chama de Umbanda, porque há um retorno também. A Umbanda que se torna forte no Rio de Janeiro, ela vai do Rio de Janeiro para os outros lugares do Brasil, ela tem um retorno também. A identidade não é uma identidade rígida, um purismo. A gente busca uma identidade pura, de um purismo, de uma rigidez muito grande. Então, quando a gente abrir essa identidade e entender que não há um purismo nessa identidade, talvez eu reconheça melhor os outros praticantes de Umbanda ou as outras formas de praticar Umbanda. Se eu legitimar, olha só, se eu legitimo a história da Umbanda Molokoi, se eu reconheço que Umbanda já existia na África, mas que ela passa por uma releitura à luz do Espiritismo, então eu estou diante de algo mais aberto e algo que eu não conheço, que eu realmente não conheço. É uma indagação. O que a gente conhece de cultura Bantu ou Bantu? Muito pouco. Muito pouco. A gente conhece muito pouco porque quando a gente vai estudar cultura africana, a gente vai estudar o orixá. A gente vai estudar cultura quê? Então, o que a gente foi ler? A gente foi ler Pierre Verge, a gente foi ler Roger Bastide. Então, o que a gente tem de cultura Bantu ou Bantu, os saberes que a gente tem de cultura Bantu é muito pouco. Então, é surpreendente quando a gente lê a história de Luzia Pinta é de Calundu. Então, ela não está fazendo exatamente, mesmo se ela fosse um bando, um bando, um bando, em 1739, ela não estaria fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo hoje com a nossa leitura, com o nosso entendimento, com o nosso olhar. Mas pode ser uma proto-umbanda, pode ser uma raiz-umbanda, assim como o Katimbó, assim como o Omolokô, os cultos bantos em geral. se a gente falar de o que é um quimbanda, o que é um embanda, o que é a cabula, enfim, Calundu é uma coisa muito aberta, é algo muito amplo, né? Ninguém tem a estrutura do... O Calundu, ele nem tem uma estrutura formal registrada de como ele deve acontecer, de como ele deve se formalizar, mas o que sabe de Calundus é que é também a prática de incorporação de espíritos muitos anos anos antes de Allan Kardec, mas não havia uma racionalização à luz da Europa, do eurocentrismo, da ciência. Então, quando chega esse olhar de Kardec, essa ciência de Kardec, o espiritismo, é ele que vai validar, nesse mundo moderno, nesse mundo eurocêntrico, vai validar algo que já acontecia há milênios na África. Então, a umbanda, a legitimação da umbanda, ela passa por uma validação à luz da obra de Kardec para não ser preso, para evitar perseguição. Vou dar outro exemplo, vou dar um exemplo que não é umbanda, vamos lá. A gente tem João de Camargo aqui em Sorocaba, então eu posso dizer que ele não, João de Camargo não é umbanda, então, ele é alguém que está ali logo no final do período da escravidão em Sorocaba, João de Camargo tem algumas experiências religiosas de benzimento, de reza, mas que já era chamado de Calundu também, ou ainda era chamado de Calundu também, que é uma experiência angola-banto, com orixá, tudo junto, tudo misturado, ele funda uma igreja. Em algum momento, para evitar perseguição, o João de Camargo também cria uma sociedade espírita, mas a base dele é sincrética, é uma base de santos, de Jesus, de orixás, e aí chegar ao ápice do ponto de encontrar um relato que João de Camargo incorpora a Caboclo Pena Branca. Não é umbanda, mas ele está buscando uma legitimação à luz do espiritismo, então, a gente tem todos os cultos bantos, eles vão buscando uma legitimação para acontecer e essa legitimação ela vai se aproximar dessa construção do espiritismo de umbanda. Não é fácil de entender, porque a história do Zéli é muito mais fácil, a história do Zéli está pronta, né? A gente ter um único fundador é algo muito mais simples, muito mais fácil, pronto. Zéli de Moraes, 15 de novembro, incorporou Caboclo das Sete Cruzadas e falou, vou trazer uma nova religião que vai amparar as famílias, ajudar todo mundo, quem sabe mais ensina, quem sabe menos aprende, essa história é fácil, então, não é fácil, não é fácil olhar para a cultura africana, porque é um apagamento muito grande, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está exortando o Zéli de Moraes, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, ao mesmo tempo, em todos os discursos está escrito, umbanda vem da África, mas agora que ela é uma religião, que agora ela está à luz do espiritismo. Então, o espiritismo de umbanda é tão válido quanto o africanismo de umbanda? É só isso, simples assim. Então, vamos estudar um pouquinho mais a cultura banto ou bantu? Vamos entender que essa raiz africana é tão importante quanto a história do Zéli ou o espiritismo? Por que que não é fácil? Porque 50% da umbanda se entende espírita, porque a gente já tem muita dificuldade de entender o orixá, entender a cultura banto, entender calundu, que quase não tem registro, né? Quase não há registros de calundu, tem a dela do Zia Pinta, você tem Juca Rosa no Rio de Janeiro, que está em 1871, você tem Pai Gavião em Sorocaba, que é o José Cabinda em 1850, no mesmo ano de Kardec, 1850, um homem chamado José Cabinda, e ó, Cabinda é Angola Congo. José Cabinda incorpora uma entidade chamada Pai Gavião em Sorocaba. Pai Gavião em Sorocaba é muito a nossa cara isso, né? Ele está em 1850, aí a gente tem Juca Rosa, que é José Sebastião Rosa, em 1870, incorpora Pai que bombo, foi preso por seis anos, de 1871 a 1877. A gente tem a história de Luzia Pinta, é mais antiga, 1739, ela é uma calunduzeira, ela incorpora espíritos. agora, tem o nosso ritual, exatamente o nosso ritual, saudar a esquerda, defumação, abrir gira, cantar o hino da Umbanda, e ó, cultura banta é de inquice, a gente está cantando para orixá, tem o nosso ritual? Não, mas é uma raiz, é uma origem, então a gente pensar nisso com leveza, é uma raiz, é uma origem, de algo muito parecido com o que a gente faz. Agora, se eu for rigoroso e falar, não, Umbanda, como eu conheço, ela só surge na criação do ritual, então aí eu vou para a década de 40, 1941, porque Zélio de Moraes, a partir de 1908, ele está se organizando, nem o nome Umbanda ele não usa, aí o Zélio diz que primeiro ele usou o nome Alabanda, em homenagem ao Orixá Malê, mas o Orixá Malê, ele vem bem tardiamente, então a palavra Umbanda só seria utilizada depois da década de 20, então a gente pode repensar tudo isso, é muita coisa, é muita informação, então ter uma história única é mais fácil de contar, é mais fácil de revisitar, entender a Umbanda só a partir da literatura e da intelectualidade, então quem fazia literatura, quem fazia a parte intelectual, era apenas uma classe média, branca, que não olha, então essa origem da Umbanda, ela faz de tudo para se separar da macumba, faz de tudo para se separar da macumba, aí depois, década de 50, vem Tata Tancredo e diz, não, nós somos essa macumba, nós somos africanos, a gente vem dessa africanidade, mas Tata Tancredo também está trazendo para si Allan Kardec, está trazendo para si a teosofia, está trazendo para si o culto banto, o culto jejo, o Tata Tancredo diz, a Umbanda, a Umbanda, ela é banto, ela tem dentro de si o orixá, ela tem o vodum, ela tem tudo para o Tata Tancredo, porque esse é o olhar banto, o olhar banto é um olhar que sincretiza tudo, que amalgama tudo, que junta tudo, que milonga tudo, então esse é o olhar banto, e aí a gente olha para a Umbanda, a Umbanda ela é muito banto, assim, você está rezando para Jesus, você está rezando para São Sebastião, você está rezando para o orixá, e você está tocando a tabaque com a mão, e você está incorporando e riscando ponto, riscar ponto com o pemba é algo que acontece muito na cultura banto e na cultura jejo, então, vamos falar de Umbanda de maneira bem simples? Conte a história do Zé Lido de Moraes, vamos falar da Umbanda de uma maneira mais abrangente, mais aberta, vamos tentar olhar essa complexidade mais de perto, aí a gente vai para todas essas outras tradições sem negar de Zé Lido de Moraes, é fácil? Não, não é fácil, porque é muita informação, tem que estudar muito, né? Aí, eu fico pensando, pensando aqui no ouvinte, que está desconfortável, né? Porque vinha, talvez, há alguns anos sustentando para si essa história fácil, essa história popular de Zé Lido, e que diante dessas suas provocações e reflexões, traz esse convite a reconsiderar o que se sabe, até do que sabia sobre a história da religião, né? Nesse ponto, então, esse desconforto que você está sentindo, ouvinte, que também eu compartilho, é o desconforto do desconhecido, da necessidade de sair dessa zona de conforto e ter que se reciclar, ter que se debruçar de novo, ter que se movimentar para que, diante dessas palavras de coerência, a gente também acompanhe, dentro do entendimento, essa amplitude da religião, e são novas possibilidades agora, novos entendimentos para menos conflito, porque o meu questionamento sobre identidade anteriormente é justamente por isso, porque sempre foi a pauta de discussão, sempre foi a pauta de embates, de agressão intra-religiosa aqui, né? Entre a nossa dificuldade de se entender, de se aceitar, de se identificar, então, se fala tanto, sempre se fala tanto sobre a Umbanda precisa de união e eu venho sempre falando, Zé, Umbanda precisa de conhecimento e me parece mais evidente agora, porque quanto mais a gente sabe, mais empático, mais conectado ao outro a gente fica, porque aí sim, se eu começo a entender com convicção essa multiplicidade da religião, essa diversidade, fica muito mais fácil eu ver o diferente como eu mesmo, eu ver que eu sou diferente para o outro, o outro é diferente, que por isso mesmo nós somos um, nessa grande banda, nessa religião tão plural e tão una ao mesmo tempo, porque o que é que nos une, né? Aí é uma outra pergunta, o que é que nos torna uma banda, né? O que nos torna unos nesse caldeirão de tradições tão complexa ao mesmo tempo, né? Porque está fora do modus operandi convencional da nossa cultura, né? Olha só, deixa eu falar uma coisa muito interessante. Na década de 50, com a presença de Tata Tancredo, fica muito claro uma divisão com banda branca e um banda preta. Porque a gente fala muito um banda molocom, um banda molocom, um banda molocom, talvez a gente devesse falar um banda preta, um banda negra. Um banda negra, ela não escrevia livro até Tata Tancredo, mas ela já estava lá acontecendo. E a um banda branca, ela vem do espiritismo, a um banda negra vem da África, e os dois estão fazendo um banda. Se eu validar os dois, então eu não tenho apenas uma história única que é a história do Zélio. Mas o fato de eu ter uma história a mais, de eu ter mais uma história, não desvalida a história do Zélio. E a história do Zélio não desvalida a história da um banda negra. E não deve desvalidar aqueles que trazem consigo a um banda esotérica. Só pra gente dar uma colorida nesse universo. Porque a gente falava, era comum a gente dizer, um banda é só um banda, não precisa dizer que a um banda é branca, ela é um banda, é só um banda, porque não tem um banda amarela, não tem um banda vermelha, não tem um banda azul. E eu mesmo dizia, se não tem um banda preta, por que tem um banda branca? Então, hoje eu estou revendo, sim, um banda preta, um banda negra. Porque, inclusive, na obra de Lourenço Braga, ele faz essa referência. Ele diz que a um banda africana é uma um banda preta, é uma um banda negra. Então, dizer-se um banda branca tem muito mais conotação do que a gente pode enxergar ou do que a gente pode entender. Então, se eu reconheço um banda negra, se eu reconheço um banda preta como um banda homolocô, então, é uma convivência. Uma convivência. se um não desvalida o outro, então, a gente tem dois discursos convivendo. Esses discursos devem conviver em nós. Em nós, a validação de todos os discursos e entender que uma é tão válida quanto a outra. Agora, o que eu pratico e o que você pratica não é nem a branca nem a negra, é resultado das duas. Esse é o ponto que eu quero chegar, Rodrigo. Porque o que eu e você fazemos não é o espiritismo do zélio de um banda. O que eu e você fazemos não é um banda homolocô, o que eu e você fazemos não é um banda esotérica e dizer que a gente segue a obra do Rubens, a obra do Rubens não ensinou o ritual para a gente. O que nós fazemos é resultado das duas e isso é encantador. Quando eu consigo enxergar que o que eu faço é resultado do espiritismo de um banda da um banda branca junto com essa um banda negra é um amálgama de tudo isso e ser amálgama é um perfil extremamente banto ou bantu. Então eu posso e eu devo estudar o espiritismo para entender o quanto esse espiritismo está presente no nosso discurso, no nosso dia a dia. Eu devo estudar o cristianismo para entender o quanto o cristianismo está presente no nosso dia a dia. Eu estudo os orixás, que é a cultura na goiurubá para entender para quem eu estou rezando. Mas eu devo estudar a cultura banto para entender de onde vem essa pegada que junta tudo como quem aumenta o acerto. E esse é o perfil do Brasil, esse é o perfil brasileiro, esse amálgama multicultural, essa característica de miscigenar, de trazer tudo no bojo, isso é nossa pátria, nossa brasilidade é isso mesmo. O que é ser brasileiro? se não é ter no sangue um mix genético de várias origens. Então, isso torna mais encantador, por isso que essa é a grande chamada, quanto mais você entender essas características, e pode ser efetivamente que nós, enquanto Brasil, temos essa facilidade de ser plural e inclusivo por influência mesmo dos bantos que aqui aportaram e foram deixando o seu legado também de comportamento muito além da religiosidade. Visto que a postura religiosa se replicava em tudo, porque para o africano não havia uma distinção de tempo, eu religioso, eu sociedade, eu religioso, eu fora do ambiente, acontecia a todo instante, que é outra proposta da Umbanda, você ser Umbanda é uma maneira de viver, não é o ir ao terreiro, não é o ritualizar em um determinado momento programado. Vamos ver se a Júlia agora quer colaborar com o nosso podcast aqui, já que a gente nem apresentou Henrique Nacan, tudo bem Henrique Nacan? Tudo bem gente, ok, obrigado. É muito informação, mas assim, o que eu fico pensando, a gente tem muito essa preocupação em buscar a nossa identidade e tudo mais, e aí me passou aqui, como as outras religiões fazem isso, quando elas não recorrem ao dogma ou ao ritual, o que é a identidade das religiões se não for pautado no dogma ou no próprio ritual? Porque a Umbanda tem um ritual diverso, cada terreiro vai fazer um tipo de ritual mesmo, tendo a sua característica Umbanda, ela vai fazer um ritual diferente em cada terreiro, em cada lugar que você for, e a gente não tem o dogma para decidir o que é e o que não é, as outras religiões recorrem a isso para poder falar, aqui a gente tem catolicismo, aqui a gente tem outras crenças, então, não sei, talvez essa busca pela identidade esteja muito atrelado a ter um dogma e um ritual fechado, não sei. pode ser parte da nossa necessidade cultural mesmo, herança ainda, dessa cultura judaico-cristã, desse patriarcado, essa luta por essa identidade e se legitimar a partir disso, é muito difuso a ideia de uma religião tão aberta, porque ela é inclusiva e aberta, portanto, entra muito na subjetividade e é aí que traz essa coisa abstrata e que talvez cause algum incômodo em algumas pessoas, assim como eu. Talvez a preocupação seja o não virar bagunça, né? É, necessidade de controle, né? Então aqui, tudo que a gente faz pode ser considerado um bando? Eu também tenho essa dúvida, né? É complicado, né? tudo pode ser um bando? Quais os limites, né? Existem limites, né? Quando não é, quando é... Olha só. É uma dor mesmo, né? Olha só, é possível alguém praticar candomblé e umbanda. E aí eu não sei mais quando que ele tá fazendo candomblé ou quando que ele tá fazendo umbanda. Né? E é possível tá praticando um candomblé, praticando o candomblé de queto e umbanda. Inclusive, na Bahia, é muito comum os candomblés de queto terem dia pra trabalhar com entidades que a gente considera entidades de umbanda. O dia pra trabalhar com o caboclo, o dia pra trabalhar com o boiadeiro, o dia pra trabalhar com o preto velho. A gente fala, mas o orixá não se mistura. O orixá não se mistura com o espírito, não se mistura com o egum. E na prática? Será que na prática é isso? Agora, a candomblés, então a gente vai chegando num ponto, a candomblés, que são candomblés banto. No candomblé banto, o caboclo pode vir. E aí você tem o candomblé de caboclo. E aí você diz, mas peraí, isso é candomblé ou isso é umbanda? A pessoa vai dizer, não, hoje é candomblé, amanhã é umbanda. E alguém vai dizer, não, é uma umbanda homolocô. Umbanda trançada, né? Quem sou eu para desvalidar? É só isso. Umbanda de Almazengola, lá no sul. Umbanda de Almazengola. Umbanda de Almazengola é o, ela é, é o, como se fosse o olhar do homolocô no sul. E aí você, não, peraí, tá fazendo candomblé. Não, tô fazendo umbanda, mas umbanda é de Almazengola. Então, vamos reconhecer. Da onde vem Umbanda de Almazengola? Se vem de Almazengola, Angola, tradição milenar. Mas onde entra o zélio? O zélio entra que mesmo na Umbanda de Almazengola, todo mundo buscou o espiritismo, todo mundo buscou essa validação para sobreviver no mundo moderno. Sobreviver no mundo moderno é sobreviver no mundo do eurocêntrico, no mundo do branco, né? Onde o negro, o ex-escravizado não tinha vez. Então, eu tenho um discurso do zélio de Moraes. Não basta fazer diferença aqui e levar a diferença para o outro lado. Esse é um discurso de branco para branco. E o negro que está incorporando espírito, eu não reconheço ele por quê? Não reconheço ele Umbanda. Por quê? Aí a gente vai entender esse discurso, que é um discurso de desvalidação. E aí é triste, porque o orixá veio do negro, a pemba veio do negro, o cambone veio do negro, a gira veio do negro, a Umbanda veio do negro, e aí eu desvalido quando o negro está fazendo Umbanda preta, que é o Umbanda Molocó, que é a Umbanda de Almas e Angola. A gente até diminui, porque o termo Umbanda Omblé, ou Umbanda africanista, muitas vezes não é bonito de ser utilizado. Então, a questão é o discurso. A minha Umbanda não deixa de ser menos Umbanda, porque eu entendo que ela veio do zélio de Moraes, mas eu também preciso olhar para o lado e entender que a construção do que eu chamo de Umbanda, ela não tem uma história única que veio do zélio, porque eu sou o resultado também dessa Umbanda preta, dessa Umbanda Amazinhangola, eu sou o resultado também do culto Banto, dos calandus que foram apagados. A cultura Banto tem um... é apagada... A cultura Banto ela passa pelo apagamento do branco, que é apagar tudo, que é africano, e passa por um apagamento também da forte influência e presença na goiurubá, dor e chá, que... Enfim, é algo para a gente digerir devagarzinho, é algo para a gente degustar, para a gente olhar, para a gente perceber, né, que mundo é esse que a gente vive. Outra questão para a nossa reflexão. Boa parte da Umbanda, que nós entendemos Umbanda, que nós vivemos Umbanda, que nós praticamos Umbanda, enquanto religião brasileira não faz resgate de uma cultura africana, não faz o resgate. Então, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu creio que em boa parte do Brasil onde se pratica Umbanda, a gente tem uma presença maciça de um olhar branco. de um olhar espírita, né, de uma... de quase uma desvalorização de um lugar africano, que seria esse olhar... Então, é a proposta de novos olhares, de um encantamento, de um reencantamento. Então, vamos desconstruir tudo? A história do Zé, a história do Zé é verdadeira. A história do Zé é legítima. O espiritismo de Umbanda é legítima, não é única. É só isso. Não é uma história única. Existem outras histórias e nós somos herdeiros de todas essas histórias juntas. mas não olhar a história ou a construção banto, banto e negra faz parte do apagamento de tudo que é negro, de tudo que é africano, de fazer da Umbanda espiritismo, espiritismo... Eu acho que enquanto precisou, né, desse olhar espiritismo pra uma legitimação, pra uma validação, pra sobreviver, pra não ser perseguido pela polícia, pra não ser preso, pra não ser castigo. Então, só que hoje é possível a gente rever. Muito bem, Ale, muito obrigado por essa contribuição e pleno 2020, então, nesse ano de pandemia, de alterações comportamentais no planeta, a gente vem com essa possibilidade de alterar também tudo que a gente entende ao se tratar da história da religião de Umbanda e eu sou muito feliz, eu quero aproveitar o ensejo e agradecer por você ser quem você é, por permitir ser inquieto e sustentar essa humildade intelectual de talvez nesse momento, depois de produzir tanto e talvez para alguns ter que sustentar uma ideia, ter que sustentar um pensamento anterior, você não mede esforço em desatualizar a si mesmo para uma nova atualização, então, eu sou muito feliz e fico muito orgulhoso de poder conviver com você e participar desse momento junto com você também, viu? Muito, muito obrigado por isso e por nos inspirar e nos provocar tanto mudanças constantes, de perceber, fazer a gente perceber na sua prática, na sua verdade, na sua postura, essa legítima impermanência das nossas certezas, das nossas verdades o tempo todo, então, é isso, eu queria aproveitar em homenagem a Umbanda e dizer isso o quanto eu sou feliz por isso também, por conviver com você e assistir a tudo isso acontecendo nesse momento a partir de você também, muito obrigado por isso. Eu diria ainda, posso? Pode. Eu diria ainda que a oportunidade de reconhecer a Umbanda como algo vivo, por isso a Umbanda não tem uma Bíblia, por isso a Umbanda não está codificada, por isso a Umbanda não está morta, porque ela é dinâmica, ela está em eterna construção e reconstrução, é um eterno descobrir-se de valores, de conhecimentos, de olhares, se eu reconhecer, olha, tem algo que eu ainda não vi, tem algo que eu ainda não havia observado em mim, na minha cultura, no meu mundo, quando eu mudo a minha visão de mundo, eu mudo a minha visão para a Umbanda, e eu descubro que a Umbanda é dinâmica, que a Umbanda é viva, né, possivelmente eu estou descobrindo algo sobre a Umbanda que já estava aí, que muitos outros já puderam ver antes de mim, mas que dentro dessa construção e reconstrução parece algo tão desconfortante, porque é desconfortável sair da zona de conforto, onde está tudo sempre certo, mas a vida é dinâmica, e a Umbanda também. Muito bom, Ale, vamos agora para o nosso oráculo, onde a gente responde as perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Alê, enviam muito para a gente pelo e-mail, pelas redes sociais, sobre a definição de macumba, o que de fato é macumba? Macumba é um trabalho, é uma religião, é um instrumento, o que é macumba? Olha que importante essa pergunta, ela vem totalmente ao encontro de tudo que a gente está falando, né, então, alguns sociólogos como o Roger Bastidi identifica a macumba como uma forma de religião afro-brasileira que está acontecendo no Rio de Janeiro. Os umbandistas costumavam se referir à macumba como um instrumento, inclusive como um instrumento de percussão. O pai Ronaldo Linares tem, inclusive, um tambor que ele diz esta é a macumba, este tambor aqui. Agora, a gente tem um especialista de cultura banto, no Brasil, um grande especialista, inclusive, da língua, das línguas banto, né, do quimbundo e do quicongo, Ney Lopes, é um grande especialista, ele identifica que cumba quer dizer também um feiticeiro. A palavra macumba se refere tanto a um recorreco quanto a um feiticeiro. Macumba é plural, é um encontro de feiticeiros e a gente tem recentemente publicado o livro Fogo no Mato, A Sabedoria Encantada das Macumbas, que é de Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino e lá ele traz essa definição de macumba como o feiticeiro, como um encantador de palavras, um encantador de gente, uma coisa maravilhosa e a gente sempre entendeu a palavra macumba ela se tornou uma palavra pejorativa como se fosse o macumba sinônimo de magia negativa e magia negativa passou a ser sinônimo de tudo que é magia que vem do africano ou do negro então realmente a macumba ela é uma magia do negro do africano e que é uma magia ressignificada para nós aqui para entender então a macumba ela é também essa prática religiosa afro-brasileira e a gente se entende todos nós somos macumbeiros então a macumba ela é uma pluralidade de práticas religiosas afro-brasileiras e pode ser um termo genérico ou um termo aberto para definir todos nós um bandista catimbozeiro juremeiro candomblesista tambor de mina somos todos nós macumbeiros de macumba de entender que nós somos feiticeiros somos praticantes de uma magia de uma prática religiosa espiritual umbanda também é macumba umbanda é macumba e Alexandre comino precisa reescrever o livro umbanda não é macumba para trocar o título que coisa louca o livro umbanda não é macumba dentro dele está escrito umbanda não é o que você pensa que é macumba mas acabou ficando o título umbanda não é macumba que vai ao encontro de muitos discursos que desvalidam a macumba embora no interior do livro está escrito que a gente tem orgulho de dizer que é macumbeiro mas está aí vamos reescrever vamos ressignificar a minha indicação a minha indicação de hoje é o livro História da Umbanda no Brasil do Diamantino Fernandes Trindade na verdade não é um livro são vários são quatro volumes e assim para quem gosta de registro histórico essa pegada de que tinha lá antigamente nos jornais que falava de umbanda e toda essa historicidade bem detalhada é muito interessante esse livro eu gosto muito dele porque eu escrevia para o blog e tudo mais procurava esses registros históricos então a minha indicação de hoje é História da Umbanda no Brasil Diamantino Fernandes Trindade volume 1, 2, 3 e 4 para quem se interessar e o História da Umbanda seu está indicável ou você vai tirar ele? super indicado indicadíssimo o meu História da Umbanda é o único livro que pega toda a literatura de Umbanda e fala da onda primeira onda segunda onda tudo isso é válido não desconstrói absolutamente nada o meu livro História da Umbanda é o livro que apresenta os autores de Umbanda é um livro incrível e aí agora pode vir o 2 só precisa só precisa de um adendo um pequeno adendo só História da Umbanda é um livro incrível é ótimo muito bem então eu fico com a recomendação do livro História da Umbanda uma religião brasileira de Alexandre Comino nosso convidado especial no dia de hoje e que é muito interessante porque ele apresenta os autores dos primeiros 50 anos é isso aproveitar que você está aqui presente e tem a pontuação das ondas da religião primeira onda segunda onda terceira onda quarta onda e para você entender o que são essas ondas no processo histórico da religião tem que ter e ler o livro História da Umbanda Alexandre Comino pela editora Amadras que teve uma edição nova capa nova bonitona e tem o prefácio do Leonardo Bisneto de Zélio Fernandino de Moraes e eu acho ouvinte que isso é no mínimo uma boa validação para você poder ler esse livro então fica aí a nossa recomendação e você encontra no link disponível aqui na descrição do nosso podcast E você, Alê qual é o seu firma ponto? O meu firma ponto é Fogo no Mato de Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino eu acho importantíssimo esse livro para a gente entender toda essa revalidação esses novos olhares esses novos entendimentos que não negam de maneira nenhuma toda essa história da Umbanda que está no meu livro da editora Amadras que é encantador esse livro História da Umbanda para a gente entender toda essa caminhada da religião Umbanda da validação da legitimação esse é realmente um livro incrível e é o meu livro de maior esforço de maior dedicação de maior pesquisa tem mais de 100 títulos na bibliografia Alê, chegamos ao final desse nosso podcast mas antes quero perguntar se faltou algo que você gostaria de dizer e não aconteceu de ser dito até esse ponto gratidão 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 a todos gratidão a você gratidão a Júlia gratidão a esse espaço né gratidão amor reconhecimento abertura inclusão axé muito obrigada Alê pela disponibilidade de presença de hoje e por toda essa contribuição do podcast que a gente vai aqui continuar em próximos programas em outras oportunidades e se você quer estudar com o Alexandre Comino ter ele como seu mentor doutor e mestre na trilha do conhecimento dentro da religião acesse a plataforma umbanda.com.br e por exemplo você pode entrar na turma de teologia de umbanda desse mês ainda dá tempo de você fazer parte da turma desse mês da teologia de umbanda sagrada fica uma galera na fila de espera sempre na oportunidade de entrar para esse esse estudo então você tem isso e outros que você pode acompanhando as nossas redes sociais e descobrir o que que Alexandre Comino está lançando ao longo do ano dentro da plataforma umbanda.ad algo mais Alê? é isso grande abraço axé saravá ouvinte viva umbanda saravá umbanda as umbandas essa nossa edição especial da umbanda para todas as umbandas eu sou umbanda você é umbanda todos somos umbanda e que isso fique cada vez mais compreensível a cada um de nós com menos personalismo e mais entendimento mais empatia na nossa multiplicidade e pluralidade axé saravá até o próximo programa tchau ai eu sou péssimo para me apresentar que bom né isso vai ser editado então vai vai e aí Julia você vai falar alguma coisa ou vai ficar eu tô aqui pensando tudo você acabou de ouvir mais uma edição do podcast umbanda ead esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este umbanda ead ponto com ponto br salve a sete linha de umbanda eu vi eu vi eu vi a estrela brilhar eu vi o clarão da lua eu vi a sereia do mar eu vi eu vi eu vi a estrela brilhar eu vi o clarão da lua eu vi a sereia do mar eu vi nanã buruque eu vi a mamãe oxum eu vi capacete dourado espada guerreira do senhor ogum eu vi cosme damião crispe crispiriano eu vi seu ogum nas matas e oxoste com seus irmãos eu vi seu ogum nas matas e oxoste com seus irmãos eu vi eu vi eu vi a estrela brilhar eu vi o clarão da lua eu vi a sereia do mar eu vi eu vi eu vi a estrela brilhar eu vi o clarão da lua eu vi a sereia do mar eu vi nanã buruque eu vi a mamãe oxum eu vi capacete dourado espada guerreira do senhor ogum eu vi cosme damião crispe crispiriano eu vi seu ogum nas matas e oxoste com seus irmãos eu vi seu ogum nas matas e oxoste com seus irmãos tchau 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 tchau